Mutações cromossômicas. O que é uma mutação cromossômica? Ela é uma alteração que afeta um cromossomo inteiro, ou mesmo lotes inteiros de cromossomos. É chamada de mutação cromossômica e pode afetar a quantidade ou a estrutura dos cromossomos. Então vamos lá, vamos dar uma chacoalhada aqui. Ela é uma alteração que afeta um cromossomo inteiro. Então eu já coloco essa imagem aqui para você saber o que é um cromossomo. Imagine então que o cromossomo é formado por fitas de DNA. Essas fitas de DNA vão se inovelando em estonas, que são proteínas, vão se inovelando até que ficam assim condensados. A gente sabe, aprendeu em divisão celular, que um cromossomo vai ser observado dessa maneira assim, aonde ele vai ser observado geralmente aí na metáfase das divisões celulares, que é o momento onde ele encontra o maior grau de condensação. Então imagine que cromossomos homólogos, certo? Com cromátides irmãs, ó, cromátides irmãs, essas duas cromátides não são irmãs. Se ocorrer aqui uma troca dessas cromátides, a gente tem um crossing over, que vai levar a uma alteração no material genético. Porém, porque isso é importante, olha lá, nós temos as características, os alelos, certo? Que são azão e azim, que é aquilo que vocês aprenderam muito lá atrás já. Então, cara, além disso, tá? Essa alteração em um pedaço, ou uma alteração em um lote inteiro de cromossomos, eu chamo de mutação cromossômica, tá? E ela pode afetar a quantidade ou a estrutura. Então, isso é uma mutação. É uma alteração aleatória que vai acontecer a nível celular, a nível cromossômico, que pode ser ou não transmitida para as próximas gerações. Não necessariamente será transmitida. Porém, se ela for uma mutação, a qual foi muito bem recebida pelo ambiente, essa característica, esse indivíduo, vai ter mais condições de se reproduzir, certo? Então, um animal que come muito melhor, ele tem muito mais possibilidades de transmitir os genes para as próximas gerações. Então, é assim que a gente vai ficar entendendo todo o processo.